Meu nome é Dr. Stephen Strange e eu tenho perguntas pra você. Dr. Estranho, no Multiverso da Loucura, sequência do longa de 2016, que apresentou o Dr. Stephen Strange ao Universo Cinematográfico Marvel, é uma das produções mais aguardadas da fase 4. A primeira prévia de Dr. Estranho no Multiverso da Loucura foi revelada no fim dos créditos de Homem-Aranha, sem volta para casa. No teaser, é possível ver a realidade do Universo Cinematográfico Marvel entrando em colapso por causa do mesmo feitiço que trouxe os vilões de Teioso para o mundo dos Fingadores. Por não conseguir resolver esse problema sozinho, o Mago Supremo vai atrás de Wanda, que vive isolada desde os eventos de WandaVision e pede por sua ajuda. A parte do Dr. Estranho divulgou através das redes sociais uma nova arte promocional do aguardado Dr. Estranho no Multiverso da Loucura. A imagem em questão revela o visual atualizado do Barão Mordo, interpretado por Shealtel Ejafor. Até o próximo, Watson. E aí E aí E aí Obrigado.